Sete e meia, ND Notícias de volta. E eu vou voltar a falar sobre educação. Blumenau foi a cidade escolhida para sediar a primeira audiência pública do grupo de trabalho para combater a violência nas escolas. Assunto seríssimo que a gente segue de perto aqui no nosso ND Notícias. E você vê como foi esse primeiro encontro na reportagem de Marco Aurélio Júnior. A cidade que tanto sofreu em 5 de abril com ataque a creche Cantinho Bom Pastor foi o local escolhido pelo grupo de trabalho que debate as soluções para que novos episódios como este não se repitam no Brasil. Foi também uma forma de atender aos blumenauenses que pedem por penas mais rígidas e por medidas de prevenção nas escolas como explica o deputado federal que preside o grupo de trabalho. É uma retribuição, nem poderia ser diferente, ao esforço que os familiares das vítimas mas o prefeito Mário, secretárias, autoridades que foram a Brasília em criar esse grupo de trabalho que vai discutir violência nas escolas, políticas públicas ouvir, e hoje é essa a intenção dessa audiência, ouvir e escutar as autoridades para quem sabe nós criarmos projetos de lei para evitar tragédias como essa. Dentre as medidas já tomadas pelo Congresso Nacional, está o projeto de lei que torna ataques a escolas crime hediondo no país, uma sugestão que surgiu da Câmara de Vereadores de Blumenau e que foi o ponto de partida por mais soluções. Nós juntamos 15 parlamentares já no ato que aconteceu, fizemos um compilado do que estava acontecendo no Congresso Nacional, mais de 20 projetos de lei, juntamos todos eles e fizemos um único só, para transformar de fato em crime hediondo. Levamos esse debate, uma parte já está movimentando, que é transformar esse crime em crime hediondo, mas mesmo assim entendemos que a legislação ainda pode ser mais punitiva. A audiência aconteceu aqui na sede da Associação dos Municípios do Vale Europeu e contou com a presença ativa da comunidade, principalmente da mãe de uma das vítimas do ataque na creche Cantinho Bom Pastor, que destacou o pedido para que o caso aqui de Blumenau não caia no esquecimento e também para que sirva de exemplo na busca por soluções. Hoje a gente veio aqui, na realidade, representando todos esses pais e toda a sociedade aqui de Blumenau na luta para que de fato isso venha em prol de trazer mudanças. Os debates foram realizados através de painéis focados em cada uma das frentes formadas dentro do grupo de trabalho, somando experiências e iniciativas que façam justiça e evitem novas tragédias. Além de Blumenau, o grupo de trabalho deve percorrer outros estados brasileiros, como Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. O relatório preliminar do grupo deve ser apresentado ao Congresso Nacional até o dia 29 de setembro.